Olá, realizado no último final de semana em Porto Velho, a sexta etapa do Campeonato Municipal de Carte reúne pilotos de toda a capital. Ao meu lado, Antônio Júnior, líder do campeonato. Tudo bom, Antônio? Como você avalia o campeonato? Esse ano o campeonato foi bem competitivo, bastante pilotos retornando à casa. Então assim, estamos na sexta etapa, estou liderando o campeonato, mas está bem apertado e a briga vai até o final, entendeu? A gente convida todo mundo a vir na sétima etapa, próxima etapa, vir conhecer o nosso campeonato e vir curtir com a gente essa emoção. Quem que faz a diferença na hora da competição, é motor ou piloto? Olha, esse ano no nosso grupo existe motor sorteado, então todos os motores são iguais. Então a diferença vai entre piloto, chassi e tal, mas basicamente o piloto. E você acha que houve uma evolução no esporte? Ah, bastante. Ano passado a gente começou a ir bem devagarzinho, retornando o kart, ficou parado por muitos anos. E esse ano aí, com a parceria da Didi e de outros patrocinadores, a gente vem crescendo bastante. Qual que é a tua expectativa para as próximas etapas? Tem que tentar ganhar, né? Vamos ver, fizemos uma pole position esse final de semana e vamos tentar ganhar até finalizar o campeonato. Agora eu vou conversar com o piloto, Fábio Lira. Fábio, como que você avalia essa etapa do campeonato? Ah, é uma etapa diferente, né? Primeira vez que a gente teve chuva. Os pilotos estão aí treinando bastante, eu acho que vai ser interessante, porque muda bastante o ajuste do carro. Isso daí é uma surpresa na corrida e pode ocasionar bastante ultrapassagem. Fica uma corrida bonita de ver, né? Você acha que houve uma evolução no esporte? Ah, com certeza. Esse ano o kart cresceu bastante aqui, né? O número de pilotos, a qualidade do equipamento, a qualidade dos pilotos. São nove etapas, então a coisa é corrida, né? Cada dia que passa, cada corrida que passa, o pessoal vai evoluindo e o equipamento também. A que você atribuiu esse crescimento? Ah, eu acho que a competitividade dos pilotos, o grupo aqui, que é bacana, né? Cada um querendo ganhar e aí você já viu, né? Voltando aí a três etapas do campeonato, qual que é a tua meta? Olha, é ganhar a prova, né? Porque eu entrei no meio do campeonato, mas estamos aí para ganhar, né? Tentar pegar um traféuzinho e subir lá em cima. Para quem quer conhecer o esporte, qual é a dica que você dá? Olha, dá um pulinho aqui no kartódromo, o pessoal é bem amigo, né? Bem amistoso. Chega aí, vai conhecendo o kart, o pessoal aqui ajuda e vai iniciando no esporte, né? É bem fácil, bem simples mesmo. É só chegar aí que a galera dá maior apoio. O kart, ele é um esporte para a elite? Não, hoje mudou um pouco isso, sabe? O kart, ele tinha alguns outros equipamentos que realmente oneravam bastante o custo. Hoje em dia não, a gente tem uma coisa mais saudável, mais light. A questão do sorteio dos motores, são motores todos iguais, então acaba que segura um pouco o custo, não é mais assim para a elite.